OI 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 dropa no pvd é na rua da veira Ozout estes bagulho ai Toca do Fluminense Troca do Fluminense Dropa do Fluminense Dopa do Fluminense É a rua da Rua... Sua bumbum balança Tudo é esbalança Se não conhece, já ouviu falar Esse é o que eu faço Quando somos sempre Você tá bumbum balança Taca a bundinha, bundinha, bundinha pra trás, chacoalha Taca a chacoalha, taca a chacoalha Taca a bundinha, taca a bundinha, taca a bundinha É na rua da feira Tchaca rua de meu tempo Pode cata o bag do PVD só pra tu ficar ciente Hoje você vai fuder com os meninos da Brasília É a seleção do flu é os meninos da Brasília Hoje você vai fuder com os meninos da Brasília É a seleção do flu é os meninos da Brasília Tchaca rua de meu tempo Tonta a putaria vai rolar Não tá a putaria, vai rolar É na rua da rua Não tá a putaria, vai rolar E esse j tá quebrando tudo, meu pai Próximo que tome, né? Trapa no Fluminense, Trapa no PVT Trapa no Pibet É a rua da feira, feira, feira Uzuê, 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 é o Pibet Pode cantar o bag do PVT Uzuê, Trapa no Fluminense, Trapa no Fluminense Trapa no Fluminense, Trapa no Fluminense Trapa no Fluminense, Trapa no Fluminense 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 Era a rua da feira Taca a bundinha, 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 bundinha Pra trair chacoalha, taca a chacoalha Taca a bundinha, pra trair chacoalha Taca a bundinha, taca a bundinha Taca a bundinha Era a rua da feira Era a rua da feira Pode cantar o bag do PVD Só pra tu ficar ciente Pode cantar o bag do PVD Só pra tu ficar ciente Hoje você vai fuder com os meninos da Brasília É a seleção do flu, é os meninos da Brasília Hoje você vai fuder com os meninos da Brasília É a seleção do flu, é os meninos da Brasília Era a pontaria, vai lá Então tá a pontaria, vai lá Então tá a pontaria, vai lá Deixa o baile rolar Só com as braba do VT Lopes Era a rua da feira Chega, 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 chega